Para onde vai toda a água da chuva que cai em cima desse pergolado? Eu sou Gustavo Rossito, vem comigo que eu vou te mostrar. Basicamente, nós temos a pergotelha aqui em cima, que cai toda a água da chuva e leva para uma calha. Mas fica tudo, tudo escondido graças a essas tabeiras de madeira que escondem a calha, a pergotelha, a inclinação da pergotelha. Então, essas tabeiras de madeira servem para isso. Então, toda a água da chuva que cai na pergotelha vai para uma calha e depois vem para o condutor. Esse condutor que eu coloquei aqui de propósito para o cliente ver, bem na frente, serve para escoar a água da chuva. Quando eu faço na casa do cliente, nós escondemos, colocamos atrás da coluna, a gente pode colocar atrás de um painel, pode até embutir dentro de uma alvenaria. Então, existem muitas técnicas para isso. E aqui dentro, quem está aqui no ambiente, não vê a pergotelha, não vê a calha, porque nós temos um forro, tanto de palha como de bambu. Fica muito bonito. Outro segredo é fazer o pergolado nivelado, retinho, não inclinado. Só inclinar a cobertura que está ali em cima. Então, agora eu vou ali em cima mostrar para você como fica muito bacana esse sistema de cobertura. Veja que a telha tem uma leve inclinação, apenas 3%. Então, aqui está o condutor que eu mostrei para você lá embaixo. E aqui na parte de cima, toda a água da chuva que cai em cima desse pergolado, entra nos canais e é direcionada para a calha. A calha depois recebe essa água e leva para o condutor. Então, é um sistema relativamente bem simples. Tudo isso fica escondido pelas tabeiras. O pergolado a gente faz ele em nível, ou seja, retinho e inclina apenas a cobertura. Fora isso, detalhes importantes. Todas as laterais são vedadas com rufos para não entrar água. Essa telha aguenta um grande volume de água graças ao seu canal. Segura até 90% a passagem de calor com passagem de luz. É um dos grandes diferenciais. Passa a luz e segura o calor. E ela segura até 99% os raios UVA e UVB. Tem 10 anos de garantia.